Senador, o senhor falou no começo da sua fala, refutou a crítica de cheque em branco, crítica essa que a campanha do presidente eleito Lula ouviu ao longo desses meses todos, porque não apresentou um programa de governo com mais propostas, propostas mais detalhadas. Não é estranho discutir o orçamento sem ter um ministro da Fazenda já eleito? Na semana passada, a senadora Simone Tebet deu uma declaração que seria importante que o primeiro-ministro a ser anunciado fosse o ministro da Fazenda justamente para evitar ruídos, como a gente viu na semana passada, depois do discurso do presidente eleito. E o senhor também mencionou a defesa, aproveito para fazer essa pergunta, se acha que também não deveria ser, aliados defendem já tratar, já abrir um diálogo, já anunciar quem vai ser o ministro da defesa para estabelecer esse diálogo com militares e para eles frearem o que chamam de uma politização dos fardados. O senhor concorda com isso, que esses nomes devem ser anunciados? Não, claro que todo mundo quer que se anuncie até a equipe inteira. O presidente foi eleito há 14 dias atrás, duas semanas, está certo? Organizou as equipes de transições, fez um giro com várias autoridades do país e agora faz uma importante agenda internacional. Eu acredito assim, que somente após a volta dele é que a gente vai ter, sei que tem toda essa ansiedade, que vai ter essas definições. Por onde começar é o presidente que toma a decisão. Claro que todo mundo acha que é economia, outro acha que é a política, outro acha que é a área da defesa. Todas as áreas são importantes. O que é que tem de fundamental? O mandato é a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, o que é que ele quis de forma planejada? Olha só a mudança. Sai da fase de autoritarismo para o diálogo. Diálogo com os poderes, diálogo com os parlamentares, diálogo com variados setores. Segundo, planejamento. Nesse planejamento tem uma equipe que cuida de cada uma das áreas para poder ter uma base de informações para a tomada de decisões, aí sim, levando em conta os eixos. Ora, dizia que era um cheque em branco. Aí, na hora que a gente chega e diz, não era cheque em branco. Quando o presidente falava que ia botar os pobres no orçamento, era de verdade. É um presidente humano. Por toda a sua história de vida, o Brasil tem o privilégio de ter, provavelmente, um dos presidentes mais humanos, mais humanista, que coloca mais o ser humano no centro de tudo do planeta. É um dos grandes líderes do mundo, por isso mesmo, que cuida. Essa coisa simples de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Essa coisa simples de ter o que é básico para a vida. Mas também com responsabilidade. Ele foi, talvez, um dos presidentes de maior responsabilidade fiscal da história desse país. E agora volta com o compromisso de trocar pneu com o carro andando, está certo? Na direção de garantir que esse país tenha metas. Metas? Qual é a meta que eu tenho aqui para a área da despesa com o pessoal, de custeio, de dívida? Claro que ele vai ter um plano sobre isso, mas ele quer capacidade de investimento, porque ele já foi presidente e ele sabe o que garante melhores oportunidades para o povo brasileiro é quando a gente faz a economia crescer. Mais emprego, mais renda, mais consumo, que estimula a produção, a indústria, o comércio. E é isso que eu posso lhe afirmar. Se Deus quiser, vai acontecer com o Brasil. E é isso que eu posso lhe afirmar.